Música Quero mandar uma alô especial para os famosos que completam a idade nova hoje e você de casa que é a pessoa mais importante, você que nos acompanha, inclusive você de casa, para essa câmera aqui agora, você de casa pode participar pelo zap 996-920-202. Você está aniversariando hoje? Manda para a gente aqui ao vivasso, a gente manda aquele alô para você, 996-920-202. Quero mandar um alô especial para você que está completando a idade nova. O Gugu Liberato, apresentador de TV, completando hoje 57 anos, está aí o Gugu, gente de primeira qualidade. Steven Seagal, esse cara é malvado, meu Deus, 65 anos, ele é ator norte-americano, tem um lance que ele trabalha junto com a polícia, né? Ele é, o cara é durão mesmo, né? Moleza não. O Roberto Carlos, o Roberto Carlos completando 43 anos, técnico de futebol. O Roberto agora é técnico? Não sabia. Jogava muito, batia forte com a esquerda e agora é técnico de futebol. Parabéns aí ao Roberto Carlos 43, está novão, né? O Ricardo Mac, completando 46 anos, ator global, completando a idade nova hoje. E o pessoal daqui, traz para mim aqui agora, e o nosso povo aqui de Linhares, você de casa que está completando a idade nova, que também é muito famoso para cada um de nós aqui da emissora, muito obrigado pela sua audiência, você da poltrona, onde quer que você esteja acompanhando o nosso programa, seja muito bem-vindo, Deus que te abençoe, parabéns, felicidades. O Fabrício e a Márcia, lá da Panificadora Pandolfi, aí tem foto deles, o Fabrício hoje está completando a idade nova. Ô Fabrício, vou mandar um recado para você. Se você for fazer aquela carninha aí, pode chamar aqui o pessoal aqui, a nossa produção, que a gente vai estar marcando presença aí, tá? Casal muito simpático, padaria Pandolfi, ali no Três Barras, meu bairro. Eu vou lá, compro aquele pãozinho fresquinho, gostosinho, coisa e tal. Um abraço muito especial para vocês aí, tá bom? Quero mandar um alô também para Jaudeci Ferreira, lá do conjunto Juparanã. Está completando a idade nova, parabéns, Deus que abençoe a você e sua família. O Edson dos Santos, menino e 42 anos, querido Barra Aviso. Alô Barra Aviso, um monte de beijo para vocês aí, manda zap para a gente, manda zap que a gente manda alô para vocês. Também o Marcos Vinícius Pinheiro, 26 anos, do bairro Linhares 5. Olha, galera, para você interagir conosco, nós temos aqui várias mídias, né? Tem o nosso Facebook, que é o Sim Comunidade, o Sim Comunidade 2. E o meu programa de rádio, programa Renato Rangel, da Rádio Cultura. É só você pedir que a gente adiciona e você interage conosco, faz um monte de coisa bacana e acompanha todas as reportagens aqui do nosso programa. Tá bom? Vamos nós? E as promoções também, tem vários prêmios, coisa e tal. Quero mandar um alô especial para a galera do Facebook. Agora sim, a hora da galera do Facebook, que completa a Idade Nova. A Patrícia Oliveira, cadê a Pathy? Olha só que foto bem bacana, já está aí na tela. Também Eloá Alves, olha só, com coqueirinha ali, coisa e tal. Também a Luciene Bispo, pessoal que está completando a Idade Nova. Alô, Lu, um ótimo dia para você, parabéns. A Fabiana Santos. Alô, Fabi, beleza. Obrigado aí pela audiência e pelo carinho. Ediele Moura. Ediele, que está completando a Idade Nova. A Vanda Ferreira, show de bola. Também a Alessandra Santos. Família Santos, essa é uma família bem grande. Santos, Silva, né? Família grande. Flávio Rangel. O que está de aparecendo de Rangel aqui, bicho? Ô, louco, um monte de parente. Eu estou arrumando aqui no programa, o que é isso? O Flávio Rangel completando a Idade Nova. Também o Gabriel Otto. Olha o Gabriel aí. Meu amigo lá da Segunda Igreja Batista de Soretama. Ele é soretamense e fez agora um tupete ali. Show de bola. Grande Gabriel Otto. Também o Edson Eugênio. Alô, Edson. Está no carro, dirigindo. Show de bola. Parabéns aí. A Vanusa Araújo. Olha só, que foto bacana. E por último, a Mayara dos Santos. Mayara, que é filha da minha secretária, a Luzinete. A Mayara que mora lá na região de São Rafael, Japira. Aquela região. Alô, Mayara. Parabéns. Felicidades. Deus que te abençoe. Dando muita vida, paz, saúde, alegria. Ela, o maridão Rafael, mandando aquele alô. Grande Mayara. Gente de primeira qualidade. Show de bola. Traz para o Renatão aqui. Gente, olha. Você de casa pode nos ajudar. Atenção, pessoal de casa. Vocês podem nos ajudar a fazer aqui o nosso programa. Mandando as suas demandas, mandando as suas reclamações através do zap. 996-9202-0202. Hoje, por exemplo, a gente vai estar falando da Avenida José Armani, ali no bairro Linhares 5. Várias pessoas mandaram o zap para a gente. Renato, olha a situação. Ficou muito buraco. Está ruim mesmo. Está intransitável. As pessoas têm que sair fora dos buracos e é muito perigoso. Está certo? Então, você pode interagir conosco e pode nos ajudar também a encontrar as pessoas, porque tem muitos documentos aqui e a gente vai estar anunciando. Sandro Neves dos Santos. Atenção, Sandro. Sua RG Identidade está aqui no programa, está aqui conosco na emissora. Você pode entrar em contato, está aqui em horário comercial, sempre das 8 da manhã até as 5 da tarde. O Sandro Neves dos Santos, que está aí na tela. E também a Viviane Soares. Alô, Viviane. Alguém dá um toquezinho na Viviane para ela entrar em contato conosco, que a gente vai estar passando os documentos dela que estão conosco aqui na emissora. Ok? Traz para mim, eu quero mandar um alô muito especial para todo o pessoal, agora para essa câmera aqui, para todo o pessoal que participa com a gente e tem essa identificação com os animais. Olha, esse lance da gente curtir os animais, esse lance da gente tratar de cuidar e tal, é muito legal, né? E eu tenho aqui o exemplo do seu Gilson Souza. Como eu já disse, a natureza, apesar de todas as burrices que a gente faz, é, nós, o ser humano, a gente polui, a gente destrói. Exemplo, as nossas lagoas aqui do município de Linhares, imagine só você de casa, para essa câmera aqui, faça favor, imagine só você de casa, se as nossas lagoas aqui do município não fossem poluídas. O Linhares seria uma coisa maravilhosa, seria uma atração nacional, tantas lagoas que circundam aqui a cidade e a maioria delas todas poluídas, né? E aí a responsabilidade é minha, é sua, de você de casa, porque, olha bem, olha bem, nós, dia passado, nós fizemos uma campanha para recolher lixo ao longo da lagoa. Tinha cachorro morto, tinha bicicleta, tinha sofá velho, tinha TV, tinha geladeira, uma caixona de geladeira dentro da lagoa, minha gente. E sabe qual é a responsabilidade disso tudo? Sabe quem foi que fez isso? Fomos nós. Você aí de casa que muitas vezes joga na lagoa porque, eu não sei, sei lá, qual é a ideia da pessoa que faz um serviço desse, né? É um absurdo. Mas o seu Gilson mandou uma imagem bem bacana de um monte, um enxame, sei lá como é que dá o nome desse negócio, um monte de beija-flor que invadiram a varanda dele. Ele falou assim, Renato, eu comecei a alimentar os beija-flores há três anos atrás e olha só como é que está bacana. Preste atenção. Minha nossa mãe, eu nunca vi tanto assim não, Nila. Assurda. O que é isso? Olha só, Nila, que coisa linda. Meu pai do céu, gente, eu nunca vi assim não. Eu achei muito legal, inclusive falei com o pessoal da produção, deixa o áudio dele, não vou falar nada, deixa só o áudio dele, minha nossa mãe, meu pai do céu. Mas é muito lindo, né? E como eu já disse, a natureza, ela por si só, ela se reestabelece. Daqui a pouquinho no segundo bloco tem classificados do programa, tem solidariedade e o convite do pessoal da Pesta Losa que tem uma festa bem bacana, bem legal. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. De volta aqui com 5 comunidades para toda a região, eu quero, antes da gente mandar os alôs aqui, que está pintando aqui os alôs, eu quero falar para você que está aí acompanhando o programa, aguarde só um minutinho porque você acompanha o quadro Solidariedade aqui do nosso programa. Gente, olha, está muito bacana, está muito legal. Esta instituição que a gente vai estar falando hoje, que é a Casa da Benção, é assim, tudo muito improvisado. Para você ter uma ideia, inclusive ontem nós mostramos aqui a matéria, a igreja lá da instituição, todos os sofás que tinham lá foram retirados da rua. Tudo que está ali é aproveitado, tudo, tudo na instituição é aproveitado, é tirado da rua para poder atender aquele pessoal. Então, é tudo assim muito improvisado, mas é muito bacana, é de coração, não recebe, a instituição não recebe nenhum tipo de ajuda de município, de estado, de governo. Aliás, o que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer para que a instituição possa estar recebendo também recursos do município, do nosso município. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer, porque é muito importante e atende a várias pessoas que precisam do carinho da sociedade, do seu carinho, do meu carinho. Cada um de nós podemos fazer a diferença, gente. Cada um de nós. Eu quero mandar um alô, eu quero mandar um alô especial para a Emily, lá do bairro Planalto, ou melhor, ela mora no bairro Palmital, né? Está lá acompanhando o programa. Renatão, manda alô para mim. Alô, Emily, um beijo para você, parabéns aí pela audiência e pelo carinho. Parabéns a você que participa conosco aqui pelo zap. 996-92-0202, show de bola. Obrigado pela audiência e pelo carinho. O Marcelo, lá do bairro Santa Cruz, mandou agora. Eita, nós, olha só o Marcelão aí, bicho. Ô, louco. Obrigadão aí a mamãe e o papai por ter mandado a foto do Marcelão para a gente. Vai interagindo, vai mandando para cá. Pode, pode, pode participar. Pode interagir conosco. A sua participação é muito importante. Hoje, no quadro Solidariedade, Casa da Benção, acompanha um pedacinho de tudo que aconteceu durante essa semana lá na Casa da Benção. Preste atenção. Pois é, hoje, nesta terça-feira, eu quero chamar a sua atenção. Você de casa está aí acompanhando o programa? Faz favor, filma o chão. Filma o chão aqui da entidade. Olha só, a entidade aqui é muito simples, é muito simples. Só que tem um detalhe, está tudo muito limpo. Eu vou viajar com o Zé aqui, o Zé da Lorto. Olha, só para você ter uma ideia, você de casa que está aí acompanhando o programa, nós estamos fazendo a campanha para ajudar a entidade Casa da Benção, que fica aqui no bairro de Jardim Laguna, perto aqui do presídio. Gente, esse projeto é fantástico, um projeto muito simples. Os caras estão tirando tudo, assim, do chão mesmo, né? Sem nenhuma... Ah, não tem verba de município, não tem verba do governo do Estado, não tem verba de ninguém. Então, preste atenção, eu quero viajar aqui na cozinha. Zé, essa cozinha... Esse armário foi coisa que as pessoas botaram na rua, compraram outro novo, a gente recolheu. Essa mesa a gente mesmo construiu. Essa geladeira foi a única doação que a gente ganhou aqui até hoje. Foi uma pessoa que estava na oficina lá, doou. E a refrigeração ferreira, ela... Deu a geral, preparou... E entregou para a gente. Gente, olha, eu quero... Essa televisão aqui, Renato, foi achada na rua, tá? A gente achou ela na rua e a gente trouxe para cá e ela funcionou. Funciona normal. Ela funciona normal. Aí, Renato, quando a gente estava falando, aqui tem o fogão a lenha, entendeu? O que eu mais gostei aqui foi o fogão a lenha. Pois é. E o fogão a lenha, o fogão a lenha... Bom, nós vamos fazer uma feijoada aqui, Zé, com o nosso pessoal. Vamos fazer uma feijoada aqui. E o fogão a lenha, ele é sustentado pelo resto de madeira. Madeira que está no meio da rua, está jogada. Que o povo está na rua jogado, a gente recolhe para sustentar o fogão. Agora eu vou... Vamos conhecer o nosso... Vamos conhecer aqui os banheiros que estão precisando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá conhecer então o banheiro. Aqui, Renato. Nós estamos entrando aqui no banheiro. Calma, Zé, calma, Zé, Zé, tá rápido. Aqui, Zé, o pessoal toma banho. Um chuveiro, dois chuveiros, três chuveiros. É o que o pessoal tem para tomar banho, a pia para escovar e tal. A pia foi reciclada também, a gente pegou na rua, que as pessoas botaram pia nova e essa pia foi jogada na rua. Os vasos, Renato, tá aqui, ó. Foram todos reciclados também. Foi pego na rua. Foi pego na rua. É, são vasos bons. Então, chega aqui, Zé, faz favor. Então, só para o pessoal de casa entender, nada aqui foi tirado... São coisas que são aproveitadas da rua e que as pessoas ajudaram, enfim. Zé, o que a gente precisa? A gente precisa de piso. A gente precisa de um piso, não precisa ser piso todos iguais, só para poder revestir tudo direitinho. É, para ficar bacana. Cimento. Cimento, para poder acabar de ajeitar. Uma tinta, para a gente pintar ele direitinho. O que você puder ajudar, vai ser muito importante aqui no projeto que... A Casa da Benção. A Casa da Benção, que faz uma coisa bem bacana de estar resgatando o pessoal das ruas. É verdade. Minha gente, deixa eu olhar nos seus olhos. Você de casa que está aí acompanhando o programa, preste atenção. O que a entidade, ela faz, é muito importante. Esse pessoal são resgatados das ruas. Pessoas que estavam na Sarjeta. Lá tem grandes profissionais que estavam nas ruas. Tem um rapaz lá, o Renato, que é meu xará. Ele era técnico agrícola e trabalhou nas melhores empresas aqui do município de Linhares. Sabe tudo sobre agricultura. Então, muitas vezes a gente acha que porque a gente está numa posição legal, isso nunca vai acontecer e nunca poderá acontecer conosco. Isso é mentira. Qualquer um de nós podemos ter uma caída. Qualquer um de nós podemos perder tudo. Inclusive precisar da ajuda do Zé. Então, eu quero falar para o seu coração. Você de casa. É, você mesmo que está aí acompanhando o programa. Sua participação é muito importante. Vai lá, dê uma força. Leva alimentos. Leva roupa usada. Ah, Renato, eu tenho roupa usada. Leva lá. Eu vou te passar o endereço. Fica ali perto do presídio. Chegando no presídio, à esquerda, Casa da Benção. Uma plaquinha, Casa da Benção. Leva os seus filhos. Tem um monte de coisa lá bacana. Tem cavalo, tem porco. Tem uma aguinha pequenininha. Tem um monte de leitãozinho. Tem galinha. Leva a gurizada. Participa lá. Vai lá. Atenção, igrejas. Faz um grupo, né? Cada um dá um pouco de alimentos. Eu quero fazer isso com a minha igreja. Vou pedir ao pastor para a gente poder fazer uma visita lá. Orar com o pessoal. Fazer uma reunião lá. E cantar e louvar com eles. E a gente fazer o nosso papel de levar. Cada um levar pelo menos cinco quilos de alimentos. Que a gente vai poder ajudar muito aquela rapaziada lá. Cada um de nós podemos fazer algo. Às vezes até parece que é pequeno o que a gente pode fazer. Mas para eles é muito importante. É imenso. É show. Então participe. O nosso telefone é o 33732000. Você pode ligar agora. Renatão, vou levar alimentos aí. Vou levar roupa usada. Vou levar... Olha, se você der dois sacos de cimento. Se você mandar entregar lá dois sacos de cimento, vai ajudar. Se mandar entregar um saco de cimento, vai ajudar. Ah, Renatão, tem alguns pisos aqui. São de cores diferentes. Dá para aproveitar? É claro que dá. Então o importante é que você possa estender as suas mãos. Agora é a hora de abrir as mãos e estender e ajudar. Tá bom? Eu peço a você com muito carinho que nos ajude. Ajude o projeto Casa da Benção. 33732000. O nosso zap 99692-0202. Falando nas mídias aqui do nosso programa, traz agora para essa câmera aqui. Eu quero chamar a sua atenção para o nosso Facebook que está recheado. Tem o Sim Comunidade, tem o Sim Comunidade 2. Tem também o programa Renato Rangel da Rádio Cultura. Você pode interagir conosco. Tá aí, ó. Ah, essa daí foi uma homenagem que eu fiz à Voz Jurema para o Dia das Mães. Vai girando, vai girando. Tem tudo lá. Tem um monte de coisa bem bacana. Tem os classificados aqui a fazer negócio. Tem os classificados. Daqui a pouco você acompanha aqui no nosso programa. Não deu para fazer ontem, que o programa estava lotado. Tem a Luciléia Zanon. Nós fizemos uma matéria bem legal com ela no quadro Minha História. Olha as carpas. Muito bonito, muito legal. Vai girando, vai girando, vai girando. No Sim Comunidade, pode girar. Isso. Vai girando, vai girando. Também mais visitas que nós fizemos na homenagem ao Dia das Mães. Pode girar, pode girar. Ali tem um monte de matéria bem bacana. Um monte de matéria bem bacana do Sim Comunidade que você interage conosco. Traz para mim? Eu quero fazer um convite para o pessoal de casa, numa grande festa. Eles vão aproveitar as duas datas, mulher e mãe. E vão fazer uma grande festa, o pessoal da Pestalozzi, com página 7, comida e bebida por conta. É só você comprar o convite e aproveitar com a família. Preste atenção. Olha, nesta sexta-feira, dia 20, festa beneficente em homenagem à mulher, mãe da Pestalozzi, da Associação Pestalozzi de Linhares. Eu estou aqui com a dona Marlene, que é a nossa diretora aqui da Pestalozzi. Dona Marlene, como é que vai ser essa festa aí? Fala um pouquinho da festa para a gente. Essa festa nós esperamos que seja um show de bola. Primeiro porque nós temos vários patrocínios, que são os grandes colaboradores da Pestalozzi. Vamos ter a banda Página 7. E vai ser assim, é livre de comida e bebida à vontade. Todo mundo pode chegar e comer e beber. Como é que faz para adquirir o cartão? Quanto custa? É só procurar aqui na Pestalozzi. Eu tenho várias pessoas que estão vendendo, todos os nossos funcionários estão assim vendendo. E custa apenas R$ 80,00 por pessoa. Eu vou comprar um. E começa às 20 horas. Eu vou comprar um. E atenção ao pessoal de casa, quem está acompanhando aí, que gosta de se divertir e gosta de ajudar. O intuito aqui é mais ajudar do que se divertir. Mas pode fazer as duas coisas. Mas vai fazer as duas coisas. As duas coisas ao mesmo tempo. E não tem hora para acabar. Ainda é melhor aí. E não tem hora para acabar. Então, você de casa, que está acompanhando aí o programa, vai poder curtir. Festa Beneficiente em homenagem à Mulher-Mãe da Pestalozzi. Com a banda Página 7. Vai ser nesta sexta-feira, dia 20. Todo mundo convidado. Está aqui o convite. Está aqui o convite. Bacana, legal. Está. Custa R$ 80,00. Todo mundo pode participar. Aliás, todo mundo deve participar, né, dona Marlene? Nós esperamos que realmente a comunidade linharense esteja lá em peso. E a gente sabe que vai porque colaboradores, igual o povo de Linhares, é muito difícil, tá? Com certeza. Nós somos uma das instituições do Estado que mais somos ajudados pela comunidade. Maravilha. Então, isso é maravilhoso para a gente. Detalhe, eu esqueci de falar. Clube ABB no bairro Colina, da Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB do bairro Colina, que é uma associação legal para caramba. Maravilha. E outra coisa, gente, o que nós gostaríamos, assim, que todos ficassem sabendo e que nós temos uma clientela de zero à Y idade. Qualquer idade que chegar aqui... Não tem esse negócio. Não tem. A gente costuma dizer que é do mamando ao caducando, que a gente já tem. Do mamando ao caducando. Legal. Então, é isso aí. Mas a gente está aqui de portas abertas para ajudar aqueles que mais necessitam que nós. Dona Marlene, Deus que abençoe a senhora. Muita vida, muita paz. É uma luta, é uma guerra. Isso daqui é lindo, lindo, lindo. A Pestalozzi faz um trabalho maravilhoso. Então, é importante que todos vocês de casa aí possam estar participando. Está certo? Bacana, legal. Está todo mundo convidado. Do mamando ao caducando. É moleza. Todo mundo pode participar e aproveitar também, né? Quero mandar um alô. Vários alôs aqui. Olha, são vários alôs aqui. A Patrícia e a Emily, lá do bairro Araçá. Olha a dupla. Que legal, que show. Love you. Também, Jocimar do bairro Planalto. Está lá, acompanhando o programa. Isso é muito bacana. Fez lá um selfie. Show. Valeu. O Ronilson, o Arthur e o Zoil, lá do bairro Interlagos. Olha o galerão do Interlagos aí. Alô, a minha galera bacana do Interlagos. Um abraço muito especial para vocês aí. Esse peixinho frito, meu Deus. Melhor que trabalhar. Está louco. 996-9202-02. Mande aí sua foto e participe do programa. O Ademilson, lá em Bebedouro, acompanhando. O que é isso, Ademilson? Meu Deus, só peixe hoje, cara. Olha o tamanho desse peixe. Ô, Ademilson, traz para mim aqui. Traz para mim. Ademilson, manda um pedacinho desse peixe para nós aqui, bicho. Ô, louco. Você manda só a foto, cara. De preferência, fritinho, quentinho. Embala ele aí no papel alumínio, tá bom? E manda para a gente aqui. Daqui a pouquinho, de volta aqui no Sim Comunidade. Estamos de volta com o Sim Comunidade. Eu quero agradecer a Adriana. Ela mora no bairro Interlagos. Renatão, quero ajudar com um pacote de fralda geriátrica. O rapazinho lá, o Lucas, lá da Agrovila. Ô, Adriana, brigadão. Deus que te abençoe. Vamos fazer os classificados? Vamos lá, produção. Prepare os classificados. Atenção, você que quer comprar, vender. Eu vou andar um pouquinho, que o programa está atrasado aqui. Eu quero vender um Tempra, ano 95. Esse carro custa 5 mil reais. Você de casa que está aí acompanhando o programa, você pode comprar esse Tempra, branquinho, cor da moda. Show de bola. Também, vendo aqui o microfone, tá? Para estúdio. É MXL 990. Bonito esse microfone, né? Legal. 998-5322-98, 560 reais. Vendo um Saveiro Cross 2014-14, completo com gabine estendida. 999-225-646. Vendo um Fiat Strada 1.4, ano 2012, básico, 22.500 reais. O telefone é o 999-29-7667. Está aí na tela. Vendo um Bora, ano 2002, completo, 18 mil reais. O telefone é o 999-29-7667. Aluga uma casa ou vendo no Pontal do Ipiranga. Com varanda, telecolonial, três quartos, dois banheiros, copa, cozinha, casa toda morada. Aluguel, 650 reais. Se você quiser comprar no Dindim, na hora, 200, mas tem choro. 200 mil reais, mas tem choro. 998-2670-73. Até por 150 mil ele vende a casa. Vendo também sete peças de Tupperware. Ah, o que é isso aí? É de Tupperware. Ah, Tupperware se escreve assim? É o que o apresentador aqui, pelo amor de Deus, hein? Vende-se sete peças de Tupperware. Tupperware, legal. Tupperware que custa 200 reais, moleza, 996-12-5365. Vendo também meio lote no Planalto, medindo 10 metros de frente e 18 metros de fundo com uma casinha simples e tal. Está aí na tela, 55 mil reais o lote. E é para fazer negócio, hein? 998-73-3059. Show! Pessoal de casa, deixa eu ver se dá tempo. Ah tá, vamos colocar nossa matéria do Comunidade, porque o pessoal lá da Avenida José Armani tem reclamado muito ali no bairro Linhares 5. Vamos acompanhar. Olá, pessoal de casa. Hoje no quadro Comunidades, nós estamos aqui na Avenida José Armani, que dá acesso ao bairro Linhares 5, Nova Esperança, bairro Planalto. Essa avenida que é uma avenida muito importante para todos que vão para esses bairros. Mas olha, o que a gente pode observar é que aqui tem vários buracos. A comunidade inteira tem reclamado. Renato, olha, situação aqui no bairro não está fácil não. Está muito buracada a avenida que dá acesso aos nossos bairros. Então nós estamos, inclusive, solicitando, tá, a Secretaria Responsável, que é de obras. Atenção, Secretaria de Obras. Vamos dar uma olhada com carinho aqui na José Armani, que dá acesso a vários bairros aqui da comunidade, que está muito esburacada, muito buraco e precisa de recuperação. Atenção, Secretaria de Obras. É o Deperdrone. Olha com carinho aí pela comunidade, tá, atende a nossa demanda. Olha, quero mandar um alô, pessoal do alô do Zap, que estão participando do programa. Nathalie Widner, também Ariane e também o William, lá do bairro Interlagos. Esse quarteto aí, show de bola. A Clarice e a Jamile, do bairro Aviso. A Eula Ribeiro, do bairro Movelá. Alô, Eula, um ótimo dia para você. Obrigado pela audiência. O Marlon, do bairro Planalto. Grande Marlon. Também Gabriel Cruz, do bairro Novo Horizonte. Show. Também Alife e Mariana, do bairro Araçá. A Dalila, do bairro Conceição. Alô, Dalila. Jean Lucas, do bairro Interlagos. Galera, vamos mandando aí o Zap, participando. O que é isso? Colocaram Jean sem camisa. O que é isso, rapaz? É, o Movascão pegou o Flamengo. Meu Flamengo, meu Deus. Vamos esquecer. Bom, passa, passou. A Mari, do bairro Linhares 5. Vó Rita e Hilary, do bairro Interlagos. Cauã e Samara, de Soretama. Alô, meus amigos de Soretama. Obrigado pela audiência. O Marcos e o Murilo, do bairro Conceição. Eita, nós na beira da água. Isso é melhor que trabalhar. Minha gente, traz para mim aqui. Eu quero mandar um abraço a todos os vascaínos. Mas segura a onda. Não bate em nós, não. Vocês estão judiando muito dos flamenguistas. Tá bom? Um grande abraço a todos. Obrigado pela audiência. Acabou o programa. Tchau, pessoal.